Aleluia Louvado seja Deus Glória a Deus Ó quão cego Ó quão cego andei E perdido vaguei Longe, longe Do meu salvador Mas do céu ele desceu E seu sangue verteu Pra salvar Um tão pobre pecador Então cante que agradecido E foi Oh, aleluia O preço foi pago Foi ali pela fé Que meus olhos abriu E agora me alegro em sua luz Eu ouvia falar Eu ouvia falar Dessa graça sem par Que do céu trouxe o nosso Jesus Mas eu surto me fiz Mas eu surto me fiz Converter-me Não quis Ao Senhor Que por mim Morreu Na cruz Foi na cruz Foi na cruz Foi na cruz Foi na cruz Onde um dia E eu ouvia senti Mais um dia senti Mais um dia senti Meu pecado E vi Sobre mim A espada Da lei Apressado Fugi E em Jesus Me escondi E abrigo Seguro Nele achei Então cante com a sua alma Aleluia Aleluia Glória a Deus Eu ouvia Eu ouvia Eu ouvia Eu ouvia E agora Eu ouvia Eu ouvia Eu ouvia Eu ouvia Gonditoso Gonditoso Então Este meu Coração Conhecendo O Excelso Amor Que levou Meu Jesus A sofrer Lá na cruz Pra salvar O tão pobre Pecador Foi na cruz 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 Meu pecado Castigado Em Jesus Foi ali Pela fé Que meus olhos Abri E agora Me alegro Em sua luz Aleluia Vamos aplaudir Vamos aplaudir com fé Com força Ele merece A cruz 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 A cruz